O 9 de dezembro será lembrado com muita alegria por muitas famílias. Foi neste dia que cerca de 450 beltronenses realizaram o sonho de ter a própria casa. As 160 casas populares, construídas através do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, em parceria com a Prefeitura e a Caixa Econômica, foram entregues oficialmente em uma cerimônia na rua Acre, no bairro Pinheirão. Os novos moradores da cidade norte estavam ansiosos para receber a chave de casa. Para muitos, este é o começo de uma nova vida. Significa tudo, muito tempo pagando aluguel, agora eu vou ter a minha casa, a minha independência. Para mim é uma felicidade enorme, eu tenho dois filhos, tem um até que tem um problema, então para mim vem boa hora, apesar de tanto tempo a gente lutando, mas a gente sempre fala, nunca é tarde, o que é da gente sempre vem. O Conjunto Habitacional Adolfina Nedim Meierscheid é o primeiro empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida a ser entregue em Francisco Beltrão. Foram mais de 6 milhões em investimentos. O nome do conjunto faz uma homenagem a uma das pioneiras do município. São 160 casas ao total. Dessas, 155 possuem uma área de 40,78 metros, com dois quartos, sala conjugada com cozinha e banheiro. Além disso, há cinco unidades habitacionais adaptadas para portadores de necessidades especiais. O diferencial é o tamanho, que é de 42,21 metros. O valor médio da unidade é de 41 mil reais e cada família assumirá parcelas com valores de até 10% da renda familiar, variando de 50 a 160 reais mensais durante um período de 10 anos. Hoje, por determinação do Ministério da Cidade, através do nosso ministro Mário Negromonte, para o município poder ter condições de receber casas populares, tem que ter a infraestrutura pronta. Tem que ter água, tem que ter o esgoto, tem que ter o calçamento ou o asfalto. Esse é uma forma de que os habitantes, as famílias que vão receber já com toda a infraestrutura e dar uma qualidade de vida melhor para aqueles que vão viver aqui com seus filhos e vão trabalhar muito mais ainda em prol do desenvolvimento de Francisco Beltrão e do nosso sudoeste. E em 2012, mais famílias serão beneficiadas. A previsão é que sejam construídas 150 casas no bairro Padre Urico, um investimento de mais de 7 milhões de reais. Estamos muito felizes e nesse período do nosso mandato nós entregamos já com essas 254 casas e temos para o próximo ano mais um número idêntico programado e além de uma série de outras ações que somam um número realmente bastante expressivo nesse período aí que nós estamos à frente da administração e isso realmente é uma grande vitória para o município, mas especialmente para as pessoas que acalentam o sonho da casa própria. Josley já tem planos. O dinheiro do aluguel ela irá usar para investir na própria casa. Agora com o dinheiro do aluguel, a gente pode investir no que é da gente, porque o dinheiro do aluguel você sabe que é um dinheiro que vai e não vem. E agora o que sobrar ali, vamos pagar a prestação, tudo certinho, e o que sobrar a gente vai investir na casa da gente. Um sonho sendo realizado agora. Uma vida melhor para vocês? Com certeza, para todos nós, para todo esse povo que está aí, todos agoniados na expectativa de pegar a chave, ainda que não pegamos ainda, mas já está ali. Agora a gente pode dizer que é nossa mesmo, agora eu posso dizer que é minha.